tirando aqui uns embu, vê se tem alguns embuzinhos aqui no embuzeiro, no embuzeiro que foi de Maria Cândida, olha só, mas tá sem embu, a safra esse ano não foi boa não, tá sem embu viu, ele não tem embu não, tá com um pouquinho embu ó, os embuzeiros aqui, são dois embuzeiros, um emendado no outro